Olá, boa noite, eu aqui voltando para falar de Feng Shui com a arquiteta Daniela Itida. O que é esse Feng Shui? Onde começou sua origem? E o que que ele pode nos ajudar para a harmonização dos ambientes? Vamos só aguardar, que já é a segunda vez que eu tô entrando, voltando. Oi? Oi, agora vamos, hein? Será que agora vai? Agora eu acho que tá ok. Não vai cair mais, vamos cruzar os dedos, gente. Vai dar tudo certo. Pessoal, eu podia dizer se tá funcionando, tá travando, tá funcionando. Pra mim aqui tá ótimo, tá bom pra vocês, imagem. Pra mim melhorou muito também. É, tá bom, tá ótimo a sua imagem, o seu som também tá muito bom. Eu reiniciei meu roteador aqui pra ver se melhorou. Ah, então melhorou, resolveu. Agora tá bom, tudo certo. Então, Dani, eu vou pedir pra você fazer uma breve apresentação, né? Falar da sua parte profissional, né? Da arquitetura, né? Por que que você quis se especializar em Feng Shui, né? Por que foi esse amor? Quando começou esse amor? Fala um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, é, começou pelo amor à arquitetura mesmo. É, eu, enfim, algumas pessoas aí, provavelmente a mãe que tá aí, ela sabe, né? Algumas pessoas sabem que eu, eu já, desde criança, né? Queria ser arquiteta e, e consegui, né? Eu fui na faculdade, fiz a faculdade, é, depois eu me formei, enfim, trabalhei em alguns lugares. Vocês estão me escutando? A sua emocionagem travou agora. Eu tô travada? É só a imagem, só a imagem, o áudio tá funcionando. É, fiz a faculdade, trabalhei em alguns escritórios. Aí teve um escritório que eu trabalhei na Barra, que eu fiz uma grande amizade lá, que um amigo meu, arquiteto também, a gente já se admorava muito, né? E, e aí depois que, enfim, com a crise, né, o escritório encerrou e tal, e cada um seguiu o seu caminho. Mas ele já tinha, na época, ele já tinha estudado Feng Shui, e aí, e ele foi morar em Portugal. Aí, ele me convidou, ele falou, Dani, é, por que você não estuda o Feng Shui também? Porque aí você começa a atender o Feng Shui aí no Rio, atende meus clientes. Aí, foi assim que eu comecei. É, tá bom, tô lá. Eu já tenho esse pé no Oriente, né, já tô, já sou meio lá, meio cá, né, já tô, tenho família japonesa. Já me interessava muito pela Yoga, né, que também é uma filosofia muito oriental. E aí, quando eu fui estudar o Feng Shui, parece que, assim, abriu, assim, tudo ficou muito mais claro, sabe? Conectou tudo que eu já admirava, tudo que eu já gostava. E aí, foi incrível, e assim, eu não sou, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito racional, sabe? Eu sempre fui muito, na escola, eu era muito boa em matemática, sabe? Essa pessoa, sempre fui uma pessoa extremamente racional. E, por isso mesmo, eu não vejo o Feng Shui como algo tão místico. Não é uma bucharia, não é uma, não é religião, não é nada disso, gente. Assim, é uma técnica, é uma técnica que funciona, que é uma técnica energética. Que nem quando você faz Yoga, você se sente melhor fazendo Yoga, certo? Ou, às vezes, você faz uma dança e você se sente melhor. Você se alimenta bem, né? Você se sente bem depois. Você se alimenta mal, por mais que a comida seja gostosa, depois você se sente meio mal, né? Você se sente que tem sempre um prejuízo, assim. E com a casa é a mesma coisa. A casa precisa ser saudável, sabe? Ela tem que nos fazer bem, né? E aí, enfim, eu acho que fez todo sentido quando eu comecei a atender com o Feng Shui, comecei a ver resultado. E aí, eu digo até hoje, assim, que pra mim, até hoje, eu me surpreendo. Tanto na parte de diagnóstico, né? Quando faço entrevista com a pessoa, analiso a casa e tudo bate. Tudo bate muito bem. E depois, com as intervenções. O quanto a vida das pessoas muda, assim. Então, eu vivo me ressurpreendendo com o Feng Shui. Ele sempre me traz muito boas surpresas. Dani, agora eu vou pedir licença um pouquinho. Você se apresentou para os meus seguidores. E agora eu vou me apresentar para os seus seguidores. Por favor. Eu tô vendo que tem muita gente aí que eu acho que veio através de você, né? Bastante seguidores. Então, eu quero me apresentar. Sou Solange Melo. Acabei ficando com o nome artístico de Sol, né? E abri essa página em janeiro, para dar dicas de design de interiores. Tive uma empresa de revestimento durante 10 anos. Então, ficava meio lá, meio cá, fazendo projetos e tocando a empresa. Hoje eu tô dedicada mesmo só a projetos. E é esse trabalho aqui no digital, no online, para ensinar pessoas dicas de decoração, de como o seu ambiente ficar mais aconchegante, mais prazeroso. E ainda mais nessa época que nós estamos vivendo. E tem algumas pessoas ainda trabalhando em casa. E as pessoas voltaram o seu olhar mais para a sua casa, né? O que que tá faltando ali? Começar a prestar mais atenção na casa, não foi, Dani? Você concorda comigo? Concordo plenamente. Eu acho até que houve um movimento grande de pessoas agora se interessando mais pelo Feng Shui. Não, se interessando mais em arrumar a casa e aí também, junto, acabam se interessando pelo Feng Shui. Porque o Feng Shui é exatamente isso. É você tornar a sua casa um objeto consciente. E as pessoas chegam em casa, tomam banho, dormem, comem e saem de casa. Geralmente era assim, né? Antigamente. Agora a pessoa tem que ficar em casa o tempo todo. Então, as pessoas estão sendo forçadas a ter essa consciência da própria casa, do próprio lar, né? Então, e aí quando você toma a consciência, você começa a reparar os problemas. Você começa a querer ajeitar. E isso tudo é energia, né? Isso tudo tem muito a ver com a energia que a casa tá te passando. Entendeu? E eu achei muito legal, já que a gente tá falando dela, É que várias lives suas têm muito a ver com o Feng Shui. Já teve uma live falando sobre prosperidade, não foi? Teve uma live falando sobre plantas também. Isso, já tá bem. Isso, é. E tudo isso sobre arte também, né? Isso tudo tem muito a ver. É como se tivesse preparado o caminho aqui pro Feng Shui. Tem tudo muito a ver com o Feng Shui. Muito a ver com decoração. Porque Feng Shui também é muito dentro da decoração, né? Trabalha muito com a decoração. Eu me propus nesse canal, nesse trabalho que eu tô fazendo, realmente é dar muito valor às pessoas que moram ali no ambiente, né? Às suas casas, ao bem-estar. Então, assim, a minha preocupação de convidar profissionais que também estão ligado a essa preocupação de bem-estar no ambiente, né? E você ter arte dentro de casa, você ter plantas dentro de casa. Isso tudo é muito bom, né? Agora, Dani, fala um pouquinho pra gente a origem do Feng Shui. Como é que começou, não é? É, pois é. Então, ele é uma técnica milenar chinesa, né? Tem uns 4, 5 mil anos. É essa coisa, assim, que a gente não consegue dar uma data precisa, né? Porque ele vem muito do taoísmo, confucionismo. E ao longo do tempo, o Feng Shui, ele foi se adaptando, claro, né? Foi se adaptando. Claro que a casa tradicional arcaica chinesa não é a casa que a gente mora hoje. Eles não têm os mesmos móveis. Não tinham os mesmos móveis, né? Não tinha a mesma configuração. A gente que estuda arquitetura, design, sabe o quanto as coisas modificam de acordo com o clima, com a época, né? Com o local. Então, obviamente, o Feng Shui foi se adaptando ao longo do tempo, do espaço, né? E de acordo com as necessidades. E aí, por isso, ele foi também... O pessoal foi criando umas vertentes, né? Então, tem algumas linhas que a gente pode chamar... Cada linha tem alguma divergência, né? Entre um e outra. Mas aqui é principalmente a aplicação do baguá, tá? Então, a gente tem a do chapéu negro. Que eu acho que hoje é uma das mais difundidas. Que eles alinham o baguá com a porta. Basicamente é isso, assim. O maior diferencial é isso. Eles aplicam o baguá com a porta. Então, quem for pesquisar, Feng Shui, alguma coisa, se interessar aqui, vai... Provavelmente vai encontrar de cara mais a linha do chapéu negro, tá? Que é uma linha que foi se alinhando muito com o budismo. Diga. Já que você tá falando no baguá, você tem um baguá aí pra mostrar pras pessoas? Porque, de repente, tem pessoas que não sabem o que é baguá. Era bom a gente mostrar. Sim, tá bom. Aí, o chapéu negro é esse. Ele é a linha pela porta da casa. Aí, tem um Feng Shui tradicional, que é uma rosa dos ventos, né? Ele alinha a casa com o norte. Só que aí tem um Feng Shui lógico, que é esse aqui. Eu vou até botar uma... Vê se não dá pra ver. Tá vendo que é uma rosa dos ventos? Tá dando pra ver? Tem. Tem, tá. É um norte aqui, né? Norte, sul, leste, oeste. Ele tem outro lá. Esse é o baguá, né? É, eu até tenho outro aqui, que tem uma graça, olha. Ele serve pra colocar na porta de entrada. Ele tem um espelho plano justamente pra refletir as energias ruins e na casa entrar só as energias boas. Tá? Mas é a mesma coisa. Por que o baguá tem essa forma aqui de oito lados, né? Isso é muito interessante de pensar. É porque a forma do... Qual o objetivo do Feng Shui, que é o mesmo objetivo da Yoga, que é o mesmo objetivo de talvez muitas religiões, é a conexão. É a gente se conectar. É conectar a gente, o mundo material, com o mundo divino, espiritual, com o universo, com a natureza, com do que vocês quiserem chamar, tá? Então, é conectar o quadrado, qual é a forma, uma forma entre o quadrado e o círculo, né? Entre o finito e o finito. Um octógono, por exemplo. É uma forma entre... Então, ele simboliza a conexão do infinito com o finito. E é engraçado que hoje eu já recebi pelo WhatsApp um do... O irmão do meu cunhado, falando sobre a palavra noite, né? A palavra noite é N com oito. Noite. Night, em inglês, né? É N com a EIT. E várias línguas. Tá sempre relacionado ao número oito, que também é oito lados do baguá. Por quê? A noite é quando completa o dia. Então, o baguá, ele não representa só as direções cardiais. Ele representa também a passagem do dia. Aqui, ó. Aqui é a noite, a manhã, tá? O meio-dia, a parte da tarde, tá? Assim como representa o ciclo do ano. Aqui é o inverno, primavera, o verão, o outono. Entendeu? Então, a gente alinha o baguá com a planta baixa do apartamento. Justamente para a gente direcionar a casa da pessoa com as direções cardiais, com esses ciclos, né? Esses ciclos da natureza. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Muito interessante. Muito mesmo. Eu quero dar boa noite aqui para algumas pessoas que entraram. Eu vi aqui a Jane. O Paulo falou que vai colocar o baguá atrás da porta. Não é atrás da porta, né? Não. É na... É na frente da porta, né? Quando a visita chega... Do lado de fora da porta, você volta o baguá. Por cima da porta. Não é nem na porta. Acima da porta. Ah, acima da porta. Eu vou ter uma fila. E o ideal é esse aqui com o espelho plano, tá? Para a porta. Se você só achar o baguá normal, tudo bem. Com o espelho converso, que é aquele assim, ó. Só quando você tem uma proximidade muito nociva. Por exemplo, se a pessoa morar perto de cemitério, morar perto de um bar com muita agitação, morar perto de lugares de sofrimento, por exemplo. Perto de lugares com muita energia nociva. Então, aí eu coloco... Eu indico... É uma das formas de filtrar a energia. Podemos usar plantas também, cristais. É muito de acordo com o cliente, né? Por isso que eu falo, assim, que não tem... Depois a gente vai entrar em umas dicas aqui, mas é muito caso a caso mesmo. Não tem uma receita de bolo. O Feng Shui é um conhecimento muito profundo. É complexo. Parece que é raso, mas é muito complexo. E é muito importante, realmente, a análise ser feita de caso a caso, né? Mas algumas dicas valem, sim, para todo mundo. Isso com certeza. Vamos, vamos ter algumas dicas hoje ainda, pessoal. Eu quero dar boa noite para a Érica, para a Jane. Tem duas Éricas aqui. Estou vendo que o pessoal está gostando da live, está gostando do que está aprendendo. Isso é muito legal. A minha intenção é essa, gente. É trazer conhecimento aqui para vocês no canal. E eu fico muito feliz e agradeço muito a presença de todos. Então, vamos entrar nas dicas agora, gente? Pega aí papel, caneta, para anotar as dicas aí da Dani. Eu pensei o seguinte, vamos fazer por ambientes, aí você vai dando algumas dicas. O que você acha? Pode ser. Quer começar pelo começo? Quer começar pelo começo? Pela entrada, pela sala? Pela entrada da casa? Por onde a gente entra? Tá bom, vamos lá, pessoal. Vamos aí, vamos aprender, hein? A entrada da casa é um local de extrema importância no Feng Shui, porque é onde a energia entra, né? É onde as oportunidades da sua vida entram. As suas visitas entram, onde você mesmo entra na sua casa. Então, existe esse movimento ali. E o que acontece, né? O conceito básico, só para vocês entenderem como é que funciona o Feng Shui, é como se cada item, cada coisinha na sua casa, funcionasse como um mantra, tá? Então, se você tem, na sua entrada da sua casa, uma... uma quina, por exemplo, que de vez em quando você bate o pé, sabe aquela quininha horrível, um móvelzinho pontudo, ou alguma coisa... Volta o meio e bate o pé. Por mais que você nem sempre bate o pé, o seu cérebro vai entender que ali tem uma ameaça, que ali tem alguma coisa que você se incomoda. Então, aquilo vai minando o seu psicológico. É muito importante você não ter essas quininhas. Se você tiver na sua porta de entrada uma parede logo de cara, você vai se sentir bloqueado todas as vezes que você entrar na sua casa. Porque é a mensagem que a sua entrada está passando. Você entra e você tem um bloqueio. Você está se autobloqueando, entendeu? É... A porta tem que estar funcionando, gente. Senão vai cair energia nociva. Ela pode estar emperrada. Sabe aquela porta, a fechadura está ali, não está funcionando direito? Ou aquela porta tem que bater mais forte para ela conseguir fechar. A porta tem que estar bonita, tem que estar legal. Tem algumas linhas de Feng Shui que defendem a porta vermelha na entrada. Mas, gente, isso, assim... Eu olho muito para a situação do cliente, sabe? Tem cliente que não combina nada uma porta vermelha. Eu vou muito caso a caso, tá? Esse tipo de recombinação. A... A Roselene que falou em Maiteiro. A Roselene, eu mandei... Eu pedi para ela botar a porta dela vermelha, mas porque ficava exatamente na área de sucesso também. E... Porque pede a cor vermelha. Ó, que é essa área aqui, ó. Pede a cor vermelha. E... E... E casava super ali. Então, vai... Vai ir... Chamar energias boas para a casa dela ali com aquela porta vermelha. Mas não combina em toda situação. Não é todo caso de cliente. Não é todo cliente que está pedindo sucesso. Tem cliente que está pedindo outras coisas, entendeu? Então, é muito... Nossa, eu acho que eu vou pintar de vermelha a minha porta. Mas a porta... Porque, assim, a minha porta é amarela. Eu amo a minha porta. Mas é o amarelo... Mas a minha porta é o fogo. Também, né, Ló? A minha porta é o fogo. Agora, é do lado de... É do lado de dentro. Você... Quando você fala porta colorida, é... Tem que ser do lado de fora? Ou pode ser do lado de dentro? Essa questão de chamar energia, né? De que impressão você está dando para quem está entrando? Aí tem que ser do lado de fora. Que é o movimento da pessoa primeiro para olhar a porta, né? É porque, no meu caso... Geralmente, a gente não vê a parte do lado da porta, né? É porque, no meu caso, eu moro em prédio, né? Então, não pode pintar... Cada um pintar a cor da porta tem que ser branca aqui, né? Então, eu não poderia fazer. Mas para quem mora em casa, né? Mas, às vezes, sabe? A pessoa não quer botar um baguá que acha que é um instrumento muito esotérico. Acha que vermelho vai ficar muito cheguei. Ou o condomínio não deixa. Gente, assim... Coloca, às vezes, uma frase que te faz bem, sabe? Na sua porta. Bota alguma coisa que te faz feliz, sabe? Pendura o objeto ali que te faz feliz, sabe? Que toda vez que você sentar na sua casa, você vai se sentir feliz. Entendeu? Esse é o objetivo. É meio Marie Condor, né? Porque ela depende muito. Olha para isso aqui. Te faz feliz? Não. Joga fora. Te faz feliz? Fica. É, o baguá é mais discreto, né? O baguá eu achei uma boa ideia. A Eliane está perguntando aonde encontra para comprar o baguá. Então, é... Depois eu posso... É, a gente pode até deixar lá no... Depois no vídeo, vai ficar no GTV. A gente pode até deixar um link para onde comprar esse aqui, especificamente, tá? Tá. Que é na loja do Feng Shui Lógico. Quem quiser anotar, olha. Feng Shui Lógico. Tá? Que é a linha que eu sigo. Ah, então está fácil de achar. É a loja online? Isso. Loja online. Ah. Feng Shui Lógico, o nome da loja. Por quê? Acho que eu não tenho medo de explicar, na verdade. O Feng Shui tradicional chinês, ele usa... O norte é o lado mais frio, tá? Que é o elemento água. E o sul é o lado mais quente, que é o elemento fogo. Aqui a gente inverte. Por quê? Porque a gente está no hemisfério sul. Então, o Equador, na verdade, é o lado... Né? É o... É a direção mais quente. E os polos são as direções mais frias. E quando você sai do hemisfério norte e você vai para o hemisfério sul, você tem que inverter. Porque os ventos, eles chegam diferentes, né? Aqui no hemisfério sul, o vento tempestuoso é aquele vento frio que vem do sul, certo? Aqui, né? O vento mais quente, ele vem do norte. Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer essa adaptação. E aí, assim, tem gente que fala, né? Da agunha do ralo que desce para um lado e no hemisfério norte desce para o... Roda para o outro, né? E quando você inverte o baguá, você também está invertendo a direção, né? Do ciclo. Então, não sei. Pode ter a ver. Mas isso realmente não tem comprovação. E esse costume que nós adquirimos agora na pandemia, de não entrar com os calçados, né? Que vem da rua, o calçador fica na porta ou logo na entrada, né? Agora a gente está usando muito botar um móvelzinho onde a gente senta, né? E tira o calçado e ali fica o calçado. Isso aí tem alguma coisa a ver com o Feng Shui? O Feng Shui tem... Na verdade, já era uma recomendação do Feng Shui também. Porque é a mesma coisa, né? O sapato traz sujeira da rua. Portanto, essa sujeira pode ser uma energia nociva também. Então, esse hábito, esse novo hábito brasileiro, que é um hábito oriental antigo, acaba ajudando, sim, na questão energética, naturalmente. Sim, também está ganhando a ideia de entrada, isso. É, isso daí foi um dos ganhos, né? Infelizmente, a gente está tendo tantas perdas, né? Na nossa pandemia. Mas foi um hábito, né? Que a gente não tinha, que já era um hábito oriental e que nós ocidentais não tínhamos esse hábito, né? Então, eu achei isso muito bom, viu? Vamos praticar isso. Então, se tem mais alguma... Aí, você falou da entrada. Quer falar mais um pouco da sala? Isso. Na sala, é... Geralmente, um dos móveis mais importantes que a gente tem na sala, né? Salas comuns brasileiras. Um sofazinho com TV, né? Um rack, as belezas. E uma mesa de jantar, certo? A mesa de jantar, ela é um símbolo da prosperidade na casa. Um símbolo da prosperidade. E também é da família, né? Porque é onde a família se reúne, né? Então, psicologicamente, é prosperidade por quê? Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ter alimento na mesa, né? Você ter condições, enfim. E a prosperidade também. Então, você ter uma comida farta é algo próspero, né? É algo que traz uma fluidez na sua vida. Então, é muito importante essa mesa de jantar não ser mesa de entulho, sabe? Não estar encostado numa parede. E que o provedor da casa sempre sente em posição de comando. O que é posição de comando? É numa posição que ele tem um domínio da porta de entrada. Porque é ele que domina o que entra dentro da casa. E aí, isso vai valer para o sofá também. O sofá, o ideal é que o sofá esteja em posição de comando. Ou seja, com o olho ali na entrada da sala, tá? Que é para a pessoa ficar de frente para as oportunidades da vida. Ter controle do que entra na vida. Se a gente fica de costas para o que acontece, o que entra na nossa vida, a gente passa a não conseguir mais entender o que está entrando, não ter controle sobre isso. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Agora, aqui em casa, a mesa é redonda. A pessoa tem que sentar virada para a porta, então. Isso. A mesa redonda é mais fácil ainda. Você coloca em qualquer posição. É, o ideal é você estar, se você for a dona da sua casa, acredito que sim, você senta na posição que melhor tem o controle visual da porta de entrada. Ah, interessante. Aí, no caso, se você tem condição de colocar o sofá, o sofá virado de frente para a porta também. Porque, geralmente, ele fica de lado, né? Que em casa é de lado. Mas, você pode escolher o lado da sala onde ele tem o melhor domínio visual. Geralmente, isso dá para fazer. A Luanda, a Luanda é minha filha. Ela botou aqui, haha, já vou mudar o lugar que sento. E eu também, minha filha. Eu sento de costa para a porta. Aí, olha, olha só. Já vou mudar. E o petido legal do petido, ele tanto recomenda disposição de ambientes, né? Recomenda disposição de imóveis, mas também recomenda hábitos, né? É aquele, eu acho que o que todo mundo conhece é fechar a porta do banheiro e deixar a tampa da privada, né? Da parte sanitária fechada. Porque, senão, a energia vai embora. Isso daí eu já aprendi há muitos anos e eu tenho um hábito. Não deixo tampa de privada levantada, nem porta de banheiro aberta, sempre fechada. Isso daqui, aí eu fico danada quando deixo aberta. É uma coisa que eu sou uma pessoa que eu, quando aprendo, eu aprendo. Eu aprendo, né? Me ensinou, eu acho que aquilo vai fazer bem. Então, vamos colocar como hábito, né? É melhor coisa. Porque depois passa a ser uma coisa natural, né? Você não precisa nem pensar, você já faz. Isso é muito bom. E se você reparar, tem algumas coisas que têm até a ver com uma certa etiqueta, assim. É muito melhor que, por exemplo, uma visita entre na sua casa e não veja o seu banheiro, né? Não veja o vaso planetário. A gente que trabalha com design interiores, com projetos e tudo mais, a gente, por exemplo, no banheiro, a gente sempre prefere deixar a bancada, uma parte bonita para quem entra, né? E o vaso mais escondidinho, né? Fazer uma disposição que fique mais agradável ao olhar da pessoa, né? É quase que mais educado você deixar a porta fechada e a tampa fechada. É mais educado você deixar o sapato na entrada para não sujar a casa da pessoa, certo? Então, tudo, na verdade, você vai ver que tem uma justificativa enorme, assim. Faz muito sentido. É, faz mesmo. Faz muito sentido, total. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Estão gostando das dicas aí da Dani? Estão boas, hein? Entrou a Elie, entrou a Portini, Helena, a Geisa, minha amigona. Que bom ver você por aqui. Olha, a live está muito boa, gente. Muitas dicas. Vamos lá. Ah, então a gente passou pela entrada da sala, né? Da casa. Passamos na sala e agora vamos para... Vamos para onde? Para o quarto ou para a cozinha? Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Eu estou curiosa com a cozinha, porque realmente não tenho a menor ideia do que a gente pode fazer na cozinha para melhorar. Ah, vamos lá. Conta para a gente, Dani. A cozinha, ela abriga um objeto de extrema importância na casa, assim, que tem uma carga energética muito forte. Que é o quê? O fogão. O fogão. Ele tem uma carga energética muito forte. Eu senti uma diferença muito grande quando eu me mudei. E aí, quando eu demorei, assim, mais ou menos uns 20 dias para chegar ao fogão. Quando chegou o fogão, assim, deu uma mexida na minha vida só de chegar ao fogão e ficar ali na posição boa e tal. Porque ele é o símbolo, o maior símbolo da prosperidade na casa. Mais do que a sala de jantar até. Ele é um grande símbolo da prosperidade, porque é ali que você cozinha e tem aquele fogo, né? Vem e chega aquela carga de energia. Então, ele tem uma força muito forte. É muito legal quando é possível posicionar o fogão em posição de comando também. Assim como eu já falei da cadeira, do sofá, né? Você consiga colocar ele numa posição, se for fazer uma reforma na cozinha, deixar ele numa posição que dê para ver a entrada. Legal. Mas se não conseguir, talvez botar um espelhinho, alguma coisa que vá refletir a entrada, tá? É muito importante deixar ele cuidado, sabe? Eu sei que cozinha dá trabalho, né? Mas tentar manter ele limpo, tentar manter ele bem cuidado, sempre tiver aquela tampinha, tentar fechar. Porque é para você proteger também a prosperidade da sua casa, né? Para você não poluir. Ele é um símbolo muito forte, assim. As pessoas podem fazer esse exercício, quem estiver se mudando e tudo mais, de perceber as mudanças que ocorrem de você usar ou não o fogão. É legal usar todas as bocas para você expandir todas as suas possibilidades de prosperidade na sua vida. Então, use todas as bocas. Ele está sempre em bom funcionamento, né? Isso tudo. Tem que estar tudo bem show. Olha, que curiosidade, gente. Eu não ia imaginar nunca que o fogão... O fogão era tão importante na nossa vida, gente. É muito importante. Dá uma atençãozinha nele. Não, mas o meu está em dia. Está sempre limpinho, está sempre com a tampa fechada. Foi ótimo. A fria cor está... Só não fica assim. E quer dizer então nisso, se você está usando todas as bocas. Ah, uso. Porque você está usando todas as bocas. Uso todas as bocas. A gente sempre tem uma que a gente usa mais, né? Sempre tem. Mas, normalmente, acaba usando todas as bocas mesmo. Ele só não está numa posição que eu veja... Você falou para ver a entrada da casa. Aí você pode botar um espelhinho. Um espelhinho para você ter esse domínio visual. Um espelhinho ou um espelhão. Pode botar também um espelhão, né? Para ficar mais decorado, né? Para não ficar esquisito. Mas na cozinha que você está falando? Você está falando de botar o espelho na cozinha? Pode botar o espelho ali em cima do fogão, mais ou menos. Ele vai acabar ficando protegido por causa da tampa, né? Mas é bom. Se sujou, limpa o espelho também. Mas é legal. Tem gente que usa, inclusive, para expandir a prosperidade. Refletindo as bocas do fogão. Isso também é legal. Olha, que dica sensacional, Dani. Estou adorando suas dicas. E agora, continuamos na cozinha? Tem mais alguma coisa para falar da cozinha? Tem uma coisa muito importante também. Como a geladeira e a pia são elementos de água, né? E o fogão é um elemento de fogo. Isso também tem, claro. É procurar nunca encostar o fogão na geladeira nem na pia, tá? Em arquitetura, né? Quando a gente faz uma cura de cozinha, a gente já costuma tentar fazer com a outra aquela triangulação. Ou, pelo menos, que a pia esteja entre o fogão e a geladeira, certo? Mas é procurar também fazer com que, por exemplo, o fogão não esteja colado com a geladeira, assim, do lado do outro, sabe? Que a gente poder acabar prejudicando o mesmo funcionamento vai acabar tendo esse desequilíbrio. Porque o fogo vai ficar atrapalhando a água e a água vai ficar atrapalhando o fogo. Geralmente, é a água que apaga o fogo, né? Então, pode acabar atrapalhando aí o alimento do fogo na vida da pessoa, né? É bem bacana essas informações que você está dando. Mais alguma coisa da cozinha ou vamos para outro ambiente? Vamos para outro ambiente, vai ser. Vamos. Tudo vai depender do baguá também, gente. Quando a gente aplica o baguá na ponta baixa, a gente também vai fazer análise de acordo com o baguá. Aqui eu estou dando umas dicas gerais que independem do baguá. Aham. Vamos para o quarto? Eu já vi que tem uma pergunta aqui. Que era a pergunta que eu ia fazer? A Bianca está perguntando em relação à posição da cama no quarto. Também posição de comando. Também posição de comando. Que é você não ficar de porta para porta. Você está em uma posição... Por exemplo, se a cama... Se a porta está aqui, nesse vermelhinho, A cama, o ideal é ela ficar aqui, assim, né? Com a cabeceira para cá. Entendeu? Aí... Tá. Se ela ficar nessa parede aqui ou nessa parede, aqui ela vai estar de costas para a porta. Bem ruim. Aqui, ela vai estar sendo cortada pela porta. Também não é legal. E se a porta for... Pega aí de novo esse negócio. Se a porta for no outro vermelhinho, nesse de baixo, onde você botou... Nesse daqui, aí a cama vem para cá. É, aí a cama vem para cá. O ideal é que você der para cá. Vamos supor que a janela está aqui, né? Agora, por exemplo, se a janela estiver aqui e a porta aqui, é ruim ficar com a cabeceira, né? A cabeça debaixo da janela. Não é legal também. Então, o ideal é botar a cama para cá. Aí, no caso, a cama estaria de frente para a porta de entrada. De frente. Sempre com mais o pé para a porta do que a cabeça. Porque tem a ver um pouco com o nosso instinto também, né? De nos defender caso a gente sofra um ataque, né? Que é uma coisa mais antiga. Mas a gente carrega essas memórias com a gente, né? Então, para você ter um sono mais tranquilo, mais suave, enfim... É melhor você estar mais protegido da entrada, que sua cabeça esteja mais protegida da entrada e que esteja com o controle visual dela. Caso alguém entre lá no meio da noite, no quarto, enfim... É difícil de acontecer, mas a gente tem esse instinto dentro da gente. Engraçado. Eu não sei se eu li em algum lugar muito tempo atrás, negócio de cama. Eu fiquei na cabeça aqui... O pé da cama, não a cabeceira. Não deveria ficar... Não, a cama não deveria ficar em frente à porta. Se eu entrar no quarto... E é justamente o contrário. É, mas não é bom eu abrir a porta, ficar cortando a cama também. Isso também não é legal. Porque é um corte de energia. Isso também pode trazer muita tranquilidade. Tudo que está relacionado ao quarto, a maioria das dicas do quarto tem a ver com você conseguir um sono tranquilo. Então, assim, o pessoal recomenda muito Feng Shui. Ter cabeceira. Todas as linhas vão recomendar. Tenha uma cabeceira de madeira, de almofadinha, de metal não é tão legal, não. Não é assim, madeira, almofadinha, essas cabeceiras. Porque elas vão trazer um acolhimento. Elas vão ser aquele... Aquele aconchego na hora de você dormir. Então, isso vai favorecer o seu sono. Não é legal ter espelho te refletindo também. Você pode acordar no meio da noite e se olhar ali no seu próprio vulto ali no espelho. Também não é legal. Então, tudo isso é para proporcionar um sono tranquilo. Você ter... Se você tiver um... Morar num lugar muito barulhento, coloca a janela acústica, pelo menos no seu quarto. Porque isso é uma energia nociva que vai minando o seu cérebro. Se você tiver um... Televisão no quarto. É outra polêmica. Televisão no quarto. O que acontece com a televisão no quarto? Melhor não ter, né? Melhor não ter. Mas eu sei que muita gente é resistente a isso. Tem muita gente que argumenta comigo que só consegue dormir com a televisão ligada, que já pegou esse hábito. O que adora o Netflix, né? Adora ver uma TV. Então, assim... Eu acho que eu tento fazer um Feng Shui sem medo, sabe? Eu não faço aquele Feng Shui do medo que... Ah, não. Porque você não pode isso. Porque senão vai acontecer uma tragédia na sua vida. Não é assim. Não é nada disso. Feng Shui... A sua casa tem que te fazer bem. Então, eu vejo muito bem. O que você pode fazer de melhor? Né? Você pode tirar a televisão do quarto? Legal. Não consegue tirar? Já que você quer deixar a televisão? Pelo menos tenta não ver televisão antes de dormir. Tá? Pra não ficar com aquela agitação mental antes de dormir. Que às vezes você pode até conseguir dormir. Mas pode ser que aquela agitação mental se mantenha no seu sono e você não consiga descansar direito. Pior de tudo é você dormir com a televisão ligada e começar a passar algum filme de violento ou alguma coisa muito... Um noticiário, né? Qualquer noticiário que é horrível, geralmente. Então... E aí você vai dormir, mas o seu ouvido tá escutando aquelas notícias. Então você vai sonar com aquelas notícias. Aquilo vai minar o seu psicológico também. Então, assim... Ah, eu sou totalmente contra. É. Quer televisão no quarto? Desliga ela pra dormir. Bota no sleep, no programa pra ela desligar. Tenta não assistir coisas violentas, coisas muito agressivas antes de dormir. Porque isso tudo vai atrapalhar o seu sono. Tá? Com certeza. Vamos ver aqui que tem alguns comentários. Alguém falando sobre espelho. Por exemplo, o meu quarto, a posição da cama tá correta. A minha porta de entrada realmente tá com fluxo. Não tá cortando a cama. E na posição certa que você falou aí. Agora, eu tenho espelho, assim, nas laterais. Sabe? Eu botei um... Botei um revestimento bonito, assim, que é na direção da cama. E nas laterais eu botei espelho. Até porque meu quarto é pequeno. Então, pra dar amplitude. Aí não tem problema nenhum, né? É, eu já peguei muito, muito quarto, assim, né? Com armário de espelho, com porta de espelho pra fora, né? Pra ampliar. E realmente é uma estratégia, né? Que a gente usa, né? De decoração e tal. De interiores. Não deve botar o espelho. Eu tinha refletido, né? Isso que não deve colocar. Ele é de porta de correr? É isso? O quê? O armário é porta de correr? Não, eu não tenho armário. Eu tenho closet. O espelho é só na decoração. Nas laterais, assim, da cama. Onde fica a mesinha de cabeceira? De cada lado, entendeu? É, o mais importante, Solange, o mais importante é que você, deitada, não consiga se ver refletida. É, não, não. Aí não é legal. Mas se você não consegue se ver... Não, ele tá aqui atrás de mim, entendeu? Ah, entendi. Não tá me refletindo. Não, então não tem problema. Ó, a Eliane tá perguntando e planta no quarto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Peraí, responde a Eliane, então. Porque tem vários comentários aqui. Gente, a live tá boa demais. Eu tô com medo que não vai dar tempo. Mas vamos lá. Enquanto o Instagram me deixar, a gente fica. É, vamos ver se ele não... Não tem um cronômetrozinho, né? Ele não avisa. Ou ele avisa. Não, eu fico olhando pro relógio aqui. Mas como eu entrei atrasada, que são nove horas agora, mas eu entrei atrasada. Então, fala um pouquinho. Pode ter planta no quarto? Pode. Eu adoro planta no quarto, gente. Também já ouvi falar, algumas outras pessoas trabalham com Feng Shui não recomendando a planta no quarto. Mas, assim, eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Eu já vi plantas no quarto favorecendo muito as pessoas, tá? Vai definir da planta. Se você é uma pessoa léssica, tenta não botar a planta muito perto do seu travesseiro, né? Deixar um pouco mais no canto, outro lado do quarto. E existem plantas, até já comprovadas pela NASA, que elas limpam um ar atmosférico. Então, é interessante algumas plantas você ter no quarto, né? Atmosférico de São Jorge, por exemplo. Limpa o ar atmosférico. Então, você vai conseguir respirar melhor na hora de dormir. Eu acho super válido, né? Pela minha experiência pessoal, eu comecei a ter um sono bem mais pesado. Depois que eu botei planta no meu quarto. Melhorou o meu sono. Então, olha... Eu faço muito isso. Eu testo tudo. No meu chão eu não me testo nem, claro, né? Porque eu acho muito importante pra ver o que que impacta mais, assim. Qual... Eu vou testando uma coisinha ou outra de cada vez, né? E eu vou sentindo o que que impacta mais, o que que impacta menos. Eu vou mostrar um negocinho aqui também. Muito legal. Esse camarada aqui, ó. É o que? Esse aqui é um cristal multifacetado. É um cristal multifacetado, tá vendo? Ah, tô. Ele... Ele funciona como se fosse uma agulha de acupuntura. Que a acupuntura também é uma das... É uma das vertentes do taoísmo, né? Do confucionismo. Ela tem as mesmas raízes do feng shui, tá? Também trabalha com os cinco elementos, né? Mas vamos lá. Por isso que a gente fala que o feng shui é a acupuntura do lar. E essa daqui seria a agulha. Essa seria a equivalente à agulha. Quando você tem alguma situação que você quer curar... Por exemplo, um banheiro que não tem janela. Um banheiro que não é ventilado. E o banheiro chamada nociva. Você pode pendurar um cristal multifacetado na porta do banheiro. Pra você curar aquele ambiente. É muito legal pendurar o cristal multifacetado no quarto também. É porque é assim... Na verdade, na verdade, o feng shui não funciona pra tudo, né? Tem o feng shui do país, do planeta. Tem o feng shui da cidade. Tem o feng shui do seu trabalho. Tem o feng shui de onde você vai passear. Feng shui, ele tá em tudo. Ele funciona em todos os ambientes. Ele vale pra tudo. Só que é claro que a gente tem que... É melhor a gente focar nos ambientes que a gente mais fica. Qual ambiente que a gente mais fica? Nossa casa, certo? Nossa casa, nosso trabalho. Agora, a galera juntou, né? Tá todo mundo trabalhando em casa. Todo mundo não. Mas muita gente trabalhando em casa. A gente tá nesse fenômeno agora. Então, a casa tá influenciando cada vez mais as pessoas, né? E que ambiente te influencia mais dentro da casa? O quarto. Que é o lugar que você mais fica, geralmente. No mínimo, um terço da sua vida você fica neles, né? Pelo menos, né? Tem gente que ainda fica mais. E não só um terço da sua vida. Na verdade, esse um terço do seu dia é um terço super frágil, né? Que é o momento que você tá dormindo. Que é o momento que você tá vulnerável. Então, é muito importante você trabalhar o feng shui no seu quarto. Às vezes, se você quiser começar por um ambiente na sua casa, começa pelo quarto, tá? Aí, Dani, eu quero fazer muito aos pouquinhos. Ou eu só quero fazer consultoria só de um ambiente por enquanto. Só pra entender como é. Vamos começar pelo quarto. Eu sempre recomendo o quarto. Tá? Porque ele é realmente o que impacta mais. E aí, eu gosto muito de recomendar o cristal multifacetado pra janela do quarto também. Tá? Porque... E lá nessa... Quando bate a luz do sol... Na loja do baguá, tem? Tem, tem lá. Quando bate a luz do sol nele, ele traz... Ele traz a luz do sol pra dentro do quarto. Tem muitas vezes... Se ela bate mesmo nele, ela faz até uns arco-irizinhos. Esse cristal asfora egípcio. Ele vai funcionar assim. Ele vai bater no cristal. E vai bater... Vai ficar... Faz formar vários arco-irizinhos, assim, na parede. É muito lindo. Não sei se você já viu ele pendurado em algum lugar. Ele fica muito lindo. Não, não. Mas já vou querer comprar. Já vou querer. Tô adorando as vidas. Sim. Pode você acordar cheio de arco-irizinhos dentro do quarto. Nossa. Olha o que dá. É uma coisa que dá um motivo pra acordar sorrindo. Sim. Gente. Já tem esse ativo. Muito direto, sabe? Mas também tem esse ativo energético. Que a luz do sol é uma luz natural muito benéfica, né? Eles têm que cuidar, claro, pra ela não ser excessiva. Mas é uma energia natural. Que a gente precisa se beneficiar dela. Tem apartamentos que, às vezes, não bate sol. Não bate sol. Então, é um apartamento que não é energizado. Então, ó. Cristal multifacetado nele. Pra ajudar a energizar. A Jane tinha perguntado aqui. Mas a cama pode ficar de lado também em relação à porta? Pode. Eu conheço o quarto lá da Jane. Ô Jane, se a sua cama tá no mesmo local, o que que tá acontecendo? A porta está cortando a sua cama. Porque a cama dela tá de lado. Na frente da entrada do quarto. Me confia se tiver assim. No meio de resolver, você também pode pendurar um cristal multifacetado nessa porta. Que tá cortando a sua cama. Claro, assim. Quando a pessoa consegue botar um biombo. Consegue colocar uma planta. Consegue botar um... Ou mudar a porta de lugar. Melhora. Sempre melhor. Mas, não podendo, não sendo possível, quer fazer alguma coisa agora, também rápida. Pode pendurar o cristal multifacetado. Que já é um elemento de cura. Mantenha a porta fechada também. Tá? Pessoal, se vocês estão gostando, apertem o coraçãozinho. Pra chamar mais gente pra essa live maravilhosa. Vamos divulgar. Vamos compartilhar. Porque coisa boa, a gente tem que distribuir. Não é? Tem que passar pros outros. É muito bom o conhecimento. A Regina tá perguntando. Posso usar o cristal sem pendurar? Então, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ele precisa justamente... É. Se você deixar ele encostado, a luz, ela não vai... Ela vai estar muito pouco eficiente, entendeu? A luz vai bater nele e vai distribuir pro móvel. Pra onde ele tá apoiado. Se ele tiver pendurado, ele vai ter uma eficiência ali. 360 graus, né? Vai ter uma eficiência de círculo mesmo, né? Então, vai ter uma eficiência muito melhor. Então, é melhor eu pendurado. Aí você fala pra pendurar na porta de entrada do quarto, é isso? Isso. No alisar? Se tiver uma porta cortando a cama, pode pendurar nessa porta. Eu vejo muito... Como agora a gente tem muita suíte, né? Tem muita suíte. Às vezes a porta de entrada do quarto tá boa, mas a porta do banheiro dentro do quarto tá cortando a cama. Isso é o que mais vejo acontecer. Aí eu recomendo o cristal multifacetado na porta desse banheiro. Tá. Pessoal, a gente já comentou aqui que o cristal também vai ter pra vender na mesma loja online onde vende o baguá. Repete aí o nome da loja. Ou escreve aqui, Dani. Vou escrever aqui. Escreve aí. É aqui pelo Instagram? A gente consegue? Tem. Tem no Instagram também. Deixa eu botar o Instagram deles aqui. PENCHUILÓGICO. Nome da loja. Aí vocês vão encontrar o cristal e o baguá também. Que a Dani falou no início da live. É até mais fácil de encontrar em outras lojas. Só fiquem atentos pra comprar o que seja egípcio. Que ele tem mais chumbo. Então ele faz esses arco-irizinhos. Tem um do outro tipo que ele não faz, entendeu? É esse egípcio, o asfor. Ele tem uma composição de chumbo que ele ajuda a fazer os arco-irizinhos. Que é bem mais legal. Ele tem um efeito muito mais... Olha, eu tô vendo... Eu tô vendo que as pessoas estão gostando muito da live. Já estão pedindo outra live, Dani. Nós acabamos essa, eu tô pedindo outra. E tem muita gente que tá entrando agora. Pessoal, vai ficar gravado. Vocês assistam. Porque tá sendo muito rica essa live. Muitos ensinamentos. Compartilhe. E quem entrou agora, depois assiste. Desde o início. Porque tá valendo muito a pena, viu? Deixa eu ver aqui. Estamos na pandemia. Saúde nunca foi tão importante. Exatamente. Fala como potencializar a área da saúde. É, o tempo todo a gente tá falando, né? Tudo que a Dani falou até agora vai estar influenciando também na nossa saúde, né? Sim. No Baguá, a gente tem o Leste. Tá vendo? É a área da saúde. O centro também é sempre um pouco a área da saúde. É legal pra ativada da saúde. É ter plantas. Que é a área que lembra a madeira. Uma área que lembra a madeira. E as plantas, elas trazem essa sensação de saúde, né? Elas são vidas, né? E é bom que as plantas sempre estejam vivas, né? Se você não conseguir cuidar de planta, bota uma artificial com cara de boa, de bonita. Mas bota uma planta que tem uma cara boa. Não é legal a natureza morta. E não é legal aquela planta que tá ali no meio do caminho, meio mais ou menos. Também não. Ela não vai te trazer impressão de saúde. Você precisa de uma planta que vai te trazer impressão de saúde. Agora eu fiquei meio confusa. Pode ser a planta artificial? Pode. Claro que ela não vai ter o mesmo efeito, né? Da planta natural. Mas pode ser artificial. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa não tem... Não consegue cuidar de planta. Tem gente que é assim. É. Porque por mais que ele come, ele viaja muito. Às vezes a pessoa viaja muito. Ou às vezes, a área da saúde cai em um ambiente que não entra solo. Não tem luz do solo. Então a planta não vai sobreviver. Até a planta que fica muito na sombra, que resiste muito à sombra, ela precisa de um pouquinho de sol. Sempre. Tem ambiente que é 100% zerado de sol, né? É 0% de sol, né? Então ali você pode. Tudo bem. Você pode botar uma planta artificial. Que pelo menos ela vai funcionar esse efeito estético da saúde. Bota uma planta artificial bonita, né? Bem realista. Mas ela vai dar pelo menos um efeito estético da saúde. É claro que uma planta natural, ela vai funcionar como filtro de energia. Ela também funciona como um medidor da energia do local. Se você vai botar uma planta ali naquele canto, ela está em boas condições de rega, de sol, de tudo, e ela insiste em morrer, pode ser que a energia ali não esteja tão boa. Então insiste. Bota outra planta. Porque ela ajuda a energizar o local. Então tira a que morreu, bota uma outra. Dá uma insistida. Ou bota outra espécie. Porque as plantas sentem, elas são muito... Os espíritas sabem muito disso. As plantas, elas sentem muita energia do local. Elas absorvem essa energia. É muito importante mesmo. Eu concordo com tudo isso aí. Deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma... Gente, se vocês tem mais alguma dúvida, podemos sair do... Bom, a gente já meio que saiu do quarto, né? Já falou do banheiro? Ou tem mais alguma coisa? É, eu acho que uma coisa também que é muito importante, que vale pra todo mundo, é a tal da bagunça, né? Tentar manter a casa organizada. Ah, não, mas eu tinha aquele quartinho da bagunça, sabe? Muita gente tem o tal do quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça, ele também entra no baguá, tá? Ele também está dentro da sua casa. Então ele vai interferir naquela área da sua casa. E aí o que pode... Quando você tem muita coisa acumulada, muita bagunça, dentro do armário, o armário por dentro tem que estar arrumado também. Não adianta colocar as coisas dentro do armário, não. Tem que arrumar dentro do armário também. Por quê? Ali vai estar interferindo naquela área da sua vida. E não pode acabar atrapalhando a fluidez daquela área, né? A energia daquela área. Então, muita gente sente. Muita gente, no final do ano, chega no final do ano, ah, vou fazer uma geral na casa. E sente. As pessoas vão dizer que sentem, sim, que a energia muda da casa. Sempre que a gente faz uma arrumação zona, a energia muda. Né? Dá pra sentir. Bagunça realmente não é bom, né? Em lugar nenhum. Não pode existir, gente, o quartinho da bagunça. Pelo amor de Deus, não pode. O século que nós estamos, tudo que a gente tá vivendo, vamos desapegar, né? Vamos doar aquilo que a gente não tá usando. Porque vai servir pra alguém, com certeza. Olha, a Maria Lúcia... A gente conta na escada, bom. Isso, é. É. Maria Lúcia tá perguntando. Sim. Olha. O ideal, a escada, ela também é como se fosse um corredor. Tem o mesmo problema do corredor. Ela acaba favorecendo que a passagem de energia seja rápida demais. Que ela não seja convidada a ficar. Se a escada ainda for aquela com degraus vazados, tiver um guarda-corpo vazado, pior ainda. O ideal é quando os degraus são mais fechadinhos e tal. Mas uma ótima forma de curar a escada é com planta. É uma coisa que eu sempre sugiro. Botar umas plantinhas. Se dá pra botar embaixo ou na lateral. Fazer uma parede verde. É muito bom. Muito bom. É uma forma muito boa de curar a escada. É. Uma parede verde fica bem legal, né? Na decoração. Fica bem bonito, né? A gente aproveita e deixa a casa bonita. Deixa ficar bem energizada. É, com certeza. Energizada e bonita. Gente, mais alguma pergunta? O Valmir tá de brincadeira aqui. O Valmir é meu marido. Eu quero o quarto da balança, gente. É uma luta aqui em casa. É uma pessoa organizada, é outra desorganizada. É, assim, já que você quer ter um quarto de depósito, pode chamar um quarto de depósito. Pelo menos que seja um depósito organizado. Bota umas pateleiras ali. Bota umas casas. Organizado, né? Seja organizado. Isso. A Jane, agradecendo pela live. Realmente, eu fiquei muito feliz com essa live. Muito feliz que vocês estão aqui atentos e gostando, né, Dani? Das informações. É muito bom, gente. A gente ajudar as pessoas. Muito bom mesmo. É, eu acho que o mais importante, só pra fazer um... Eu acho que deve acabar, deve estar perto de acabar o tempo. É, já deve estar perto de acabar. É, uma... Como se fosse um resumo final? É que é muito importante a pessoa observar o estado que está a casa dela, né? Porque a nossa casa, a nossa casa é a nossa extensão, gente. Assim, não achem que você é uma coisa e a sua casa é outra coisa. Você vive nela. Então, tudo que tem nela é um resultado do que você é, do que você pensa, dos seus hábitos, de como você está por dentro, tá? Então, se a sua casa está um caos, provavelmente você está um caos por dentro também. E o contrário... E aí, se você quer mudar esse caos, se você quer organizar esse caos, se você quer melhorar você por dentro, comece organizando a sua casa. Você vai sentir o quanto a sua casa influencia você em retorno. Se você faz uma casa acolhedora, você vai se sentir mais acolhida. Se você bota cores na sua casa, né, na hora de decorar, isso vai te trazer uma alegria. Uma coisa que eu reparo muito, que arquiteto adora cinza, né? Um concreto, uma coisa minimalista. Uma coisa que eu reparo muito é que quando a casa da pessoa é muito cinza, a pessoa costuma ter quadro de depressão. Eu acho lindo cinza, mas eu aprendi com o Feng Shui que a casa tem que ter cor, sabe? Porque isso vai trazer energia boa para a pessoa, entendeu? Vai trazer alegria. A gente pode colocar cor, né, nos objetos, as almofadas, trazer. Pode ter as paredes cinzas, porque o cinza continua em alta, né? Apesar que está mais indo para o terroso, mas está em alta. Mas vamos colocar peças coloridas, né? Exatamente. Tem como colorir a casa. Isso tudo, assim, se você quer o cinza, é aquilo. Me promete que você vai botar cor em outras coisas, para quebrar um pouco a morbidez, a frieza do cinza. Sim, é. Para não ficar tudo... Isso impacta. O Paulo botou pinta tudo de amarelo e adota um golden hair. Ai, não vai achar o cachorro. Ai, ai. Não acha, né? Tem que botar um guiso. A Rosemary está aqui. Tem milagre para acabar a bagunça de marido? Olha, se você achar esse milagre, você me conta. Pois é, né? Pois é. Ai, ai. Eu acho que... Eu acho que, assim, a gente pode sempre fazer o que é possível, sabe? O que está dentro das nossas possibilidades. Não se cobrem a ter uma casa perfeita, sabe? Vai ter uma... Porque isso só vai te estressar. Essa é a verdade. Você vai ter que ficar se incomodando demais com uma coisa ou outra. Tem dez coisas que te incomodam. Começa para a primeira. Mudando a primeira, sabe? É, exatamente. Você já vai começar a fluir. E tenta não ficar... Não entrar numa... Numa irritação enorme, numa ansiedade enorme por causa disso. A sua casa, ela te provém proteção, sabe? Ela acolhe a família, né? Então, ela é muito mais boa do que ruim, né? Então, não a torna inimiga. Ela é amiga. E vai, começa numa coisinha, daqui a pouco outra. Quando o marido vê, a casa já está linda. É isso aí. Meu marido está se defendendo. Ele não é bagunceiro. Ele é um pouco desorganizado. Mas é mesmo. Ele não é bagunceiro, não. A nossa casa é bem arrumadinha. Só o cantinho dele fica meio desorganizado. Mas aí, o cantinho dele, né? Onde a gente trabalha. A gente também não pode exigir muito, né? Do outro. Alguém tem mais alguma dúvida a tirar? Que aí a gente vai encerrar a nossa live maravilhosa de hoje. E, quem sabe, a gente marca outro, né, Dani? Já que o povo gostou tanto. Já que o pessoal está querendo, né? É. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Mais alguma? Ah, eu queria agradecer o convite. Agradecer a Dani também, que fez o nosso link. É. E a danada eu procurei ela aqui no meio. A tua charada, Dani. Minha charada, Dani. Depois a gente é pobre. É. É. É isso. E, assim, terminando essa live, exercício para todo mundo. Terminou? Deixa o seu larzinho de lado e dá um 360 na própria casa. O que a sua casa te diz? Que mensagem ela está passando? É. É isso aí, gente. É por aí que começa. Dani, eu quero te agradecer demais de ter aceitado esse desafio de fazer a live comigo, viu? Fiquei muito feliz. Nossa, e foi, assim, uma coisa, gente, em cima da hora, porque eu não tinha ninguém. Eu estava doida atrás de algum especialista em Pantui e não achava. E a nossa amiga em comum, né, que eu sou amiga da Dani já há bastante tempo, desde o tempo da faculdade. E ela indicou você e foi muito bom. E eu estou muito grata, muita gratidão mesmo, você ter participado comigo, viu? Obrigada por você. E só eu ia falar sobre o nome Sol, né, justamente o nosso grande orientador, né, do nosso ciclo, das nossas energias, é ele. Por isso que aqui são os ciclos, ó. Né? A gente tem esse ciclo, que é orientado por quem? Pelo Sol. Então, o seu nome, ó, é uma grande orientadora. É como se você fosse uma grande orientadora, você promove lives. Então, tá, eu já estou fazendo um super bem, né? Para todo mundo. Deus te ouça. Quero crescer cada vez mais e ajudar mais pessoas, cada vez mais. Gente, boa noite. Muito obrigada pela participação de todos vocês, de todos vocês. E quem não estava aqui com a gente desde o início, vou gravar, assista desde o início, que tem muita coisa bacana, viu? Foi muito ensinamento. Beijo para todos vocês. Beijo, Dani. Tchau. Tchau.